Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Tchê 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 moçada, eita, bom de mar na conta Renato Paulo traz pra você hoje mais um programa Viola de Ouro Aqui na TV Capital e pela Rede TV Rondônia e Paraná E eu já estava com saudade de vocês Tive que me ausentar alguns dias para realizar o DVD Viola de Ouro Que com certeza foi um grande sucesso E hoje, no programa de hoje, você vai poder conferir imagens e fotos Desse grande evento da gravação do DVD Viola de Ouro Que com certeza já é sucesso Bom demais! E hoje aqui no programa, recebendo grandes amigos Eita, tem uma dupla gente, daqui a pouquinho Vai encantar aqui pra vocês Meus amigos Camila e Tiago Eles que com certeza já moram no coração do Renato Paulo O Renato Paulo é fã demais desses dois Irmãos que cantam demais Camila e Tiago E aqui ao meu lado agora, outro amigo Menino chonado, que vem com composições Que com certeza vão fazer sucesso nesse Brasil Escutem bem o que o Renato Paulo está dizendo Rodrigo Andrade Bom garoto Novamente com esse programa, feliz demais Obrigado pelo convite Bom demais O Rodrigo, eu já tive a oportunidade de encontrar com ele Lá no hipódromo da Lagoinha E aquele dia o garoto estava bem nervoso Acho que nunca tinha visto uma câmera na frente E hoje você está tranquilão, né Rodrigo? Eu estou largadão É Eu pude acompanhar o show que você fez lá no caminho de casa Aqui em Goiânia E com certeza você manda bem em cima do palco, hein Rodrigo? E hoje o pessoal de casa aqui vai poder conferir um pouquinho da sua música? Sim, com certeza o pessoal de casa vai poder conferir meu trabalho CD novo está saindo agora Aqui duas semanas vai estar pronto CD traz de volta o verão A expectativa está muito boa Ansiedade também, né? Primeiro trabalho E é isso aí O pessoal vai mostrar algumas músicas hoje O pessoal de casa conhecer Bom demais E eu sempre venho falando aqui no programa Viola de Ouro, Rodrigo Que a juventude está vindo para educar mesmo Porque a garotada estão assim compondo muito bem Você vê uma qualidade musical muito grande em todas as composições De grande parte dos jovens hoje em dia E o Rodrigo, Rodrigo, você está com quantos anos agora, Rodrigo? 25 Então é jovem ainda E compondo demais Então eu fico feliz Mas nós somos jovens Eu estou com 26, eu estou jovem ainda Bom demais Então é isso, gente Vamos escutar um pouquinho de Rodrigo Andrade aqui no Viola de Ouro Manda aquela chonada para nós aí, Rodrigo Vai ser Traz de Volta o Verão Que é o carro-chefe do disco Espero que o pessoal de casa muito goste Traz de Volta o Verão Aquece meu coração Quero deitar com a estrelas Do seu lado Abra a janela E veja o tempo como está O céu nublado O céu nublado Dia tão triste e tudo Tão vazio Sem você Seu abraço quente foi Pra nunca mais voltar Que pelo sol se pôs Não sai pra esquentar Meu coração gelado Está tão machucado Está tão machucado E pode não bater Se você não voltar Traz de Volta o Verão Aquece meu coração Quero deitar com a estrelas Do seu lado Traz de Volta o Verão Aquece meu coração Aquece meu coração Quero deitar com a estrelas Do seu lado Seu corpo delicado Eu preciso te tocar A vida tudo passa E você veio pra ficar E se estar tão longe Não me importa Deixo aberto a minha porta Caso você queira voltar Tchê 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 Rodrigo Andrade Aqui no Viola de Ouro Tá vendo o menino Cantando chonado Cantando apaixonado Isso aí Deve sofrer por amor demais Né Rodrigo Ou não Já sofreu demais Tô tranquilo O coração tá aberto Pra novos amores Ah tá certo Lá na chaca Da Octoshop Você que já fez Uma participação No nosso programa E a gente até comentou A respeito das composições Que a vivência da vida Às vezes Mas escrevendo em Algumas histórias De alguns amigos Até mesmo que acontece Com a gente mesmo Comigo aconteceu Pouquinho Uns dez vezes só Mas às vezes No dia a dia Você pode se inspirar Até no acontecimento Que você vê No shopping Ou saindo na rua Alguma coisa que você vê Logo vem a ideia na cabeça E você faz a música A música dá a ideia Com essa ideia A gente faz a canção inteira Às vezes também A gente faz música Também nem baseada Na história de alguém A gente para ali Pega o violão Vem inspiração Vem a música E a gente faz Pô legal Igual o Cristiano Araújo Estava contando pra gente Então a música dele Muito sucesso Que eu não me recordo agora Dizendo ele Que ele estava sonhando Com a situação Acordou Falou Não tem que escrever E fez a música E a música está estourada E agora eu não me recordo Qual Mas Qual que é Eu não estou lembrado Qual que é não Essa mesmo Então ele disse Que estava sonhando Acordou Foi lá no papel E fez a música Então tem que fazer na hora Também Porque senão esquece Eu esqueço tudo Depois que eu acordo Não lembro mais nada Bom demais Mas teve alguma situação Que você fez uma música Em especial Essa traz de volta o verão Foi uma situação Não Essa Eu te falei Vem inspiração Escrevi Agora Tem outra aqui Tem várias aqui Que já aconteceu de verdade Em caso verídico Já aqui Bom demais Se é verdade ou não Mas eu quero escutar agora Aquela Guarânia que você fez Manda ela pra gente aí Fazer essa Guarânia A música De uma aceitação muito boa Entre os amigos Que a gente ainda não saiu Mas entre as pessoas Que escutavam Está muito boa Espero que vocês também De casa gostem Vai fechar A cicatriz Você se foi Sem dar explicação E nessa solidão Eu vivo infeliz Não posso entender De onde errei Eu te dei meu mundo Te dei minha vida Tudo que eu queria É te fazer feliz Se me amar Te faz sofrer E tão diz Quero saber Se você não quer voltar Eu vou buscar Outros caminhos Não vou me dar A outro alguém A gente ama E no final de tudo Fica sem ninguém Agora eu sei Onde eu errei Errei pensando que você me amava Como eu te amei Como eu errei Como eu te amei Como eu errei Rodrigo Andrade Rodrigo Andrade Aqui no Viola de Ouro Bom demais Rondônia Tá vendo Goiás Muita música de qualidade Muitos artistas Que encantam vocês Aqui no programa Viola de Ouro Rodrigo Andrade É um deles Daqui a pouquinho Meus amigos Camila e Thiago Vocês vão ver Que dupla encantadora É Bom demais Camila e Thiago Daqui a pouquinho Aqui no Viola de Ouro Eu quero lembrar Para vocês Meus amigos Que gostam de Entretenimento de qualidade Clube de Pesca Lago Verde É o seu lugar Renato Paulo Sempre vem para cá Passar o final de semana Dá uma descansada E você pode vir também Porque aqui É o lugar da sua família Traga filhos Venha almoçar Venha pescar Venha ficar no hotel Dá descansadinha Tá bom Clube de Pesca Lago Verde O seu lugar Rodrigão Tem uma moda Chonada sua Que nós vamos tocar No próximo bloco Olhos Negros Já podemos mostrar Essa música Para o pessoal de casa Ou é segredo ainda Vamos mostrar Para o pessoal de casa Já que conhecemos Não está um CD não Inclusive O CD começou a ser produzido E essa música Eu fiz ainda Nesse intervalo De produção Nesse tempinho E por isso Ela não entrou no CD Mas já já A gente vai fazer um clipe E a gente está Conversando sobre isso Se Deus quiser Vai dar tudo certo A gente vai fazer o clipe Com certeza Com certeza Uma música muito bonita No próximo bloco Aqui do programa Viola de Ouro Olhos Negros De Rodrigo Andrade Você está vendo Que o menino compõe demais Então nós vamos explorar Esse lado dele aqui hoje Tá certo Porque tem muita música E nós vamos mostrar Um bocadinho aqui hoje Tá certo Tchê 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 moçada Daqui a pouquinho A gente está de volta Se meu amor Não for correspondido Que o climate a gente vai fornecer Que o no水 anti deserve Então nós vamos explorar Uma sou Obrigado.